Por conta de todo esse cenário, continua vigorando o decreto de isolamento social e do não funcionamento de estabelecimentos aqui em João Pessoa. E o não cumprimento dessas medidas pode resultar em punição. A pandemia do coronavírus segue transformando a vida dos paraibanos. O cenário atípico reflete a recomendação das autoridades públicas para que a população evite aglomerações e contato próximo com outras pessoas. Em tempos de confinamento, ainda há aqueles que tendem a descumprir as medidas determinadas para prevenir e conter o avanço da Covid-19. O cidadão que desobedecer a ordem de isolamento ou quarentena em casos suspeitos e confirmados de coronavírus poderá ser responsabilizado na esfera criminal. O cidadão que foi alcançado pelas forças de segurança promovendo aglomeração de pessoas em descumprimento ao decreto vigente, poderá sua conduta ser tipificada nos termos do artigo 268 do Código Penal Brasileiro que culmina com pena de detenção de um mês a um ano e multa.